Graças a Pai, igreja, continue nesse espírito de adoração, interceda por mim nesse momento. Querido Deus eterno Pai, Tu és santo Senhor, e como se disse Pai, esse cântico lindo, Tua mão está sobre mim, Tua mão está sobre a Tua igreja nesse momento Pai, o Teu Espírito Santo Senhor, aquele que habita, habita no meio do Teu povo, aquele que habita e age no coração de cada um de nós Pai, Ele tem liberdade neste lugar, porque esta casa, ela foi erguida, ela foi construída para Teu louvor, para Tua adoração Senhor, para que a Tua igreja unida neste único propósito, exalte o Teu nome, glorifique o Teu nome Senhor, seja feita a Tua vontade Senhor, neste lugar, neste momento, fala com a Tua igreja e edifica-nos Pai, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Na série de mensagens do mês de agosto, que a igreja já foi edificada, no qual o propósito é falar sobre trabalho e missão, juntamente também com o estudo da escola bíblica, hoje, fiquei incumbida de trazer o tema construtores de tendas, para fechar este assunto, muita responsabilidade, mas está nas mãos do Senhor, está nas mãos do Espírito Santo, para que vocês possam ser edificados neste dia, nesta manhã, como vocês já estão sendo desde a escola bíblica, tivemos uma escola bíblica muito maravilhosa, como todas as outras, é um tema, irmãos, que Deus está, sim, insistindo em falar com cada um de nós, na primeira mensagem, trazida pela irmã Raquel, ela trouxe que o trabalho foi dado ao homem, onde? Na eternidade, lá no Jardim do Éden, não foi, o trabalho não foi dado ao homem após o pecado, não é? Então, a gente viu isso, nessa mensagem, na segunda mensagem, trazida pelo presbítero, ele falou aqui, como Cristo, o centro de tudo, tudo é por ele e para ele, não é? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Na terceira mensagem, os irmãos, lembram o que foi falado aqui? Pelo presbítero Isaías, vou facilitar, a síndrome do bezerro de ouro. Nessa mensagem, nós aprendemos, fomos ministrados pelo Espírito Santo, tremendamente, irmãos, aqui. Onde, na nossa vida, nós não podemos colocar nada, nada, que não seja Cristo em primeiro lugar. Nada que não seja o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Na última mensagem, trazida pelo pastor Adailton, ele trouxe, aprendendo com Nemias. Nemias, exilado, né? Junto com o povo. Veio a ser trabalhador na corte real, como copeiro do rei. E sendo copeiro do rei, ele foi tremendamente usado por Deus, para abençoar o povo de Israel. E hoje, os personagens que nós vamos falar são três. O apóstolo Paulo, Áquila e Priscila. O presbítero que leu aqui, né, como introdução à mensagem. Em Atos 18, verso 1 a 3. Se os irmãos quiserem acompanhar, vou repetir. Paulo estava em Atenas, pregando o Evangelho. Depois que saiu de Atenas, ele foi para a cidade de Corinto. E a Bíblia fala que lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, com a sua esposa Priscila. Quem são esses? Eram judeus que estavam em Roma. E lá em Roma, a igreja, os judeus foram perseguidos. E Cláudio, que era o Bambambã de Roma naquela época, ordenou que todos os judeus saíssem de lá, saíssem de Roma. E eles saíram de Roma e eles foram morar em Corinto. Nessa cidade onde Paulo se dirigiu e ali os encontrou. Esse casal, irmãos, era um casal que era um casal de trabalhadores. Eles trabalhavam. A profissão deles era construir tendas. A tradição fala também que além de construir tendas, eles também faziam curtume. Trabalhavam com couro. E também produziam velas para os barcos. Mas isso é a tradição que conta, não está na palavra. É algo que pela história, não é? É muito possível que esse casal tenha desenvolvido também essas pequenas outras funções. Mas a função principal deles era construir tendas. Como eram essas tendas, irmãos, que eles construíam? É tão interessante, irmãos, a gente pensar que Paulo, um proeminente soldado romano, que é o nosso terceiro personagem, ele era doutor da lei, estudado, não é? Acho que vocês já ouviram falar aqui muito da origem de Paulo. Ele era da alta corte judaica, da linha farisaica. E Paulo estava presente na morte do primeiro mártir da igreja cristã, que era Estevão. Isso, vocês acertaram. Quando Estevão foi apedrejado, glorificando, testemunhando. Se vocês olharem lá, no livro de Atos, Estevão estava ali para ser apedrejado, ele viu o céu aberto. E quando ele viu o céu aberto, ele foi cheio do Espírito Santo. E desde Moisés até Jesus, ele testemunhou a glória de Cristo. Pregou até o último suspiro sobre Jesus. E ele foi apedrejado, e suas vestes, suas roupas, foram lançadas aos pés de quem? De Saulo de Tarso. Conhecido como Paulo em grego. O nome dele não foi mudado não, tá bom, irmãos? É que Saulo era um nome hebraico, e Paulo um nome grego. Mas queriam dizer a mesma pessoa. Então, aqui, a gente vê esse homem letrado, estudado, da alta cúpula, cidadão romano. E além de tudo isso, ele tinha um ofício também. Ele também era construtor de tendas. Não sabemos, a tradição não conta se ele, né, já tinha esse ofício antes de ser soldado romano, antes de ser da alta cúpula. Não conta. Mas conta, a Bíblia nos traz, que no momento em que ele precisou pregar o Evangelho, ele utilizou desse seu ofício, dessa sua pitidão, junto com esse casal na cidade de Corinto. E junto com eles, ele construía tendas. Mas, além de construir tendas, fabricar tendas junto com esse casal, Paulo pregava o Evangelho todos os sábados nas cenagocas. Paulo teve o seu encontro com Cristo, os soldados que o acompanhavam para que ele fosse perseguir a igreja de forma ávida. Na cidade de Damasco, ele recebeu uma carta do mais alto clero, naquela época, né, para destruir a igreja na região ali de Damasco. Mas Deus tinha um plano para esse homem, irmãos. E no caminho, o Senhor fez aquilo que ele faz com cada um de nós. Ele nos alcança. E Jesus se manifesta de uma forma miraculosa ali para Paulo. Ele cai ao chão. A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. Tá? A Bíblia fala que ele apenas caiu ao chão. E uma das coisas que a gente aprende, né, quando a gente estuda um pouco mais aprofundado, que algumas tradições, irmãos, vão incutindo assim na cabeça, no decorrer do tempo, criando por inferência algumas coisas, mas que muitas coisas são acréscimos, não estão inseridos na palavra. Então, a Bíblia realmente não fala que Paulo caiu do cavalo, como tem um ditado, né, que ficou comum aí, né, a pessoa caiu do cavalo, né. Então, assim, a Bíblia não faz essa referência. Mas muitos pensam que por ele sendo um soldado que estava viajando e tal, né, e naquela época era comum usarem cavalos, muitos pensam, mas não está no texto. Tá bom, irmãos? Então, Paulo tem uma visão de Jesus, ele vê Jesus, ele ouve Jesus, além daquela luz maravilhosa que brilhou para ele, os outros soldados não viram, ou viram, mas não entendiam o que Jesus falava com Paulo, está escrito no texto, somente Paulo teve aquele encontro maravilhoso ali, e Paulo, a partir dali, se transforma num sofredor de Cristo, no maior missionário do Evangelho de Cristo, por causa dele, dos discípulos dele, dos outros discípulos comissionados por Jesus, é que chegou até nós. Nós escutamos isso na escola bíblica, a professora Raquel falou sobre isso. Até mesmo quando ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo o compeliu para ele ir para a Macedônia, porque havia pessoas ali que precisavam ouvir falar de Jesus, e ele foi, ele obedeceu. E agora, saindo de Atenas, a sua estadia em Atenas, ela foi assim muito conturbada, mas lá ele testificou, lá ele falou do Senhor, lá ele pregou o Evangelho, ousadamente, e agora ele chega em Corinto e passa ali bastante tempo com esse casal. E esse casal, irmãos, abre a sua casa, abre as suas portas para receber o servo do Senhor. E eles são convertidos, aceitam o Evangelho, se tornam cristãos, e tem uma ligação tão forte com Paulo, que Paulo, quando sai de Corinto, depois de um tempo, ele passa anos ali, se eu não me engano, acho que em torno de três, passa ali uns dois anos, depois mais um ano e meio, a Bíblia fala ali, faz uma referência sobre um ano e meio ali, ainda, ele queria ir para Éfeso, mas ainda ali o Senhor disse, ainda não, tenho muitas pessoas aqui ainda para ouvir o Evangelho, e ele permanece lá, lá na cidade de Corinto, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho em todas as sinagogas, e as coisas começam a ficar difíceis, começam a dificultar para ele pregar o Evangelho, e ele permanece pregando o Evangelho, mas chega a hora dele ir para Éfeso, e esse casal o acompanha. Esse casal deixa tudo para trás, na cidade de Corinto, igual o deixaram em Roma, e acompanha Paulo a Éfeso. E lá em Éfeso, esse casal, continuou desenvolvendo o ofício de construir e fabricar tendas para o seu sustento, juntamente com Paulo. Mas chegou o momento que Paulo foi comissionado para o Senhor 100%. Ele trabalhava no seu ofício, pregava o Evangelho, mas chegou o momento em que Paulo foi comissionado por Jesus, comissionado pelo Evangelho, para ficar 100%. Mas aonde ele ia, irmãos? Ele trabalhava. Porque ele tinha no coração dele não ser pesado para ninguém, não ser pesado para os irmãos. Isso está na palavra do Senhor. E qual é o objetivo, irmãos? De termos esses exemplos aqui que eu estou mencionando, desse casal, construtor de tenda. Priscila e Águila em Éfeso abrem a sua casa novamente, e ali é feita uma igreja na casa deles, uma comunidade efetiva. Lá eles conhecem Apolo, um judeu vindo de Alexandria. Apolo tinha conhecido o Evangelho, mas não sabia de forma profunda. Priscila e Águila os instruem de forma profunda no Evangelho. construtores de tendas, construtores de tendas, pregadores do Evangelho. Aonde quer que eles iam, eles pregavam o Evangelho. O modo missão deles estava acionado 24 horas. E o objetivo desta palavra, irmãos, é justamente para que a gente veja que o reino de Deus em que nós vivemos, ele não está separado da nossa vida laboral, do nosso trabalho. Nós podemos ter um ofício, nós podemos ter um trabalho e podemos estar em missão. Nós aprendemos, estamos sendo ensinados, o Espírito Santo, Deus está falando através da lição, das outras mensagens, que todo aquele que crê em Jesus é salvo e ele está em modo missão 24 horas para testemunhar o poder desse Evangelho. A palavra de hoje, ela vem para a gente ter essa certeza. Se você ainda tem dúvida no seu coração, irmão, que você ainda tem que separar, assim, muitos acham que tem que separar, não, a minha vida espiritual, minha religiosidade, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, se ainda estuda a minha escola, separa tudo em departamento. E, às vezes, irmãos, é muito comum que a mesma pessoa, ela seja uma em casa, outra no trabalho, outra na escola e outra na igreja. Isso acontece ou não? Isso é revelado através do quê? Do comportamento. É revelado, então, através do testemunho. e que nós temos que, muitas vezes, pessoas que estão congregando há muitos anos na igreja, o seu lar está abatido, não vou dizer destruído, mas vou dizer abatido. Está passando muitas dificuldades. Talvez porque no seu coração ainda não chegou o entendimento que nós somos um ser completo. Quando nós encontramos com Jesus, quando Jesus nos resgata, quando Jesus nos dá um novo nascimento, é por completo. não é por partes. Sim, acontece, às vezes, de forma gradativa. Sim. Assim, nós vimos o testemunho da irmã, ela aceitou Jesus, ela estava vindo na igreja e o Espírito Santo estava trabalhando com ela diariamente para que ela evoluísse ainda mais e se tornasse cada vez mais santa para Deus. Porque aquele que tem um encontro com Cristo, ele não pode praticar as velhas coisas. Ele não pode achar que ele pode continuar praticando as velhas coisas. Não, as velhas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E a irmã falou muito bem, eu glorifiquei muito a Deus porque o Espírito Santo está trabalhando minuciosamente, irmãos, para que a gente entenda esse princípio de Deus que a restauração ela é plena. ela pode acontecer de forma gradual. Sim. Porque é assim que o Espírito Santo trabalha, é diferente, é peculiar com cada um de nós. Nós temos personalidades, dons e talentos diferentes uns dos outros. sim ou não? Sim. Por isso que a igreja é comparada como um corpo que tem mão, tem pés, tem pernas, tem coxa, tem tronco, tem braços, tem cabeça, tem pescoço, tem olhos, tem boca, tem ouvidos. Isso quer dizer que nós somos complexos, diferentes? sim. Mas há um poder sobrenatural que Jesus no Evangelho de João capítulo 17 quando orou ao Pai vocês já ouviram isso aqui na lição. Os diferentes se tornam um. Um com Cristo, um com Deus, um com o Espírito Santo. E são as nossas diferenças, irmãos, que são potencializadas pelo Espírito Santo para que o Evangelho seja pregado também para todos os diferentes lá fora. então nós não devemos sonhar em sermos iguais uns aos outros. Nós devemos sonhar em sermos iguais a Cristo que usou os dons e talentos dos discípulos para pregar o Evangelho. Vocês lembram dos discípulos, da função dos discípulos? Tinha coletor de impostos, pescadores, médico. E Deus o usou segundo as suas aptidões para o reino de Deus. E a mensagem de hoje, irmãos, ela vem justamente com esse objetivo de que a gente tenha a consciência que nós podemos sonhar. Nós podemos desejar uma profissão, nós podemos nos planejar a ter uma profissão, um estudo, mas nós não podemos esquecer que essa profissão, esse estudo, ele precisa ser para a glória de Deus. A prosperidade, o financeiro, vai ser consequência, irmãos, do seu esforço, da sua dedicação, mas principalmente da sua fidelidade à sua fé. E que nós precisamos sim, sim, nos preocupar e sermos intencionais com os menores da nossa casa, os filhos menores, os adolescentes, que embora sonhemos que eles sejam médicos, doutores e tenham um trabalho excepcional, que nunca precisem mendigar, que nunca precisem passar necessidade, nós precisamos sonhar para eles, orar para que eles sejam filhos de Deus, fiéis ao Senhor, evangelistas natos, porque eles vão viver, seja em qualquer ambiente lá fora, para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para que o evangelho, muitas vezes sem precisar de palavras, seja pregado por suas ações e atitudes, e é isso que tem que ser na nossa vida, irmãos, independente da nossa idade, nós precisamos pregar o evangelho, Paulo em Efésios 6, no verso 5 a 9, ele continua falando sobre a forma de trabalho, então ele diz assim, escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, aqui escravos, vamos substituir por empregados, amém, colaboradores, amém, então Paulo está dizendo assim, colaboradores da sua empresa, de onde você trabalha, obedeça o seu patrão, obedeça o seu chefe, respeite a autoridade que ele tem sobre você, na constituição da sua atividade laboral, com sinceridade de coração, como se você estivesse diante de Cristo, independente da posição social, ou da fé que professa, o senhor aqui, que é o senhor laboral, o patrão, o chefe, independente da fé que ele professa, o importante é a fé que você tem, é como você se comporta diante dele, para que ele veja que você não é só mais um, que você é diferente, que você tem algo diferente, que a tua luz brilha diante dele, e ele olha para você e sabe que pode confiar os mais trabalhos, né, que precisam de sigilo, porque você tem um coração sincero, porque as tuas atitudes permitem que ele confie em você, porque você demonstra isso, e Cristo é glorificado, porque como a irmã falou, quando Cristo não é glorificado, Cristo é zombado, que triste, né irmãos, a gente envergonhar o nome de Cristo, mas o Espírito Santo trata isso com muito carinho dentro de nós, porque ele sabe que não é isso que nós queremos, nós queremos exaltar o nosso Senhor, nós queremos glorificar o nosso Senhor, diante da nossa casa, dos nossos filhos, dos próximos, e muito mais diante dos homens incrédulos e ímpios, é isso irmãos, que Paulo está dizendo aqui, e ele fala assim, obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los, quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração, a vontade de Deus, então Paulo aqui, a gente tira desse texto, que o mundo observa, principalmente quem? Os crentes em Cristo, os olhos dos ímpios e dos injustos, diz lá no verso de provérbios, estão sempre observando a espreita dos justos, para tentar matá-los, para tentar destruí-los, mas vem uma palavra em seguida, dizendo que o justo, pelo Senhor, ele é vencedor, porque é o Senhor que vence para ele essa batalha, então irmãos, por mais que a dificuldade venha no nosso trabalho, não importa a situação que nós estamos vivendo lá, seja injusta, talvez estejamos sofrendo injustiça, eu já sofri muita injustiça no meu trabalho, mas ao colocar o meu coração para o Senhor, eu dizia, Senhor, eu preciso estar aqui, eu preciso deste sustento, Senhor, eu não consigo vencer estas injustiças por mim, mas contigo, Senhor, eu sou mais do que vencedora, pela fé que eu tenho em Ti, muitas vezes eu orei e disse isso, Senhor, e peça a verdade, não é só para mim, é para você também, exercita a tua fé, meu irmão, as dificuldades vêm para nos fortalecer, quando a gente vai para a academia, no início, nossos músculos estão o quê? Fraquinhos, estão molinhos, nem tem às vezes, e a gente quer ficar bombado, a gente quer ficar fortão, os homens, mulheres também, e é saudável cuidar da saúde, mas você só vai começar a perceber que os músculos estão crescendo através do teu esforço nos aparelhos de um dia para a noite, na segunda vez, no primeiro mês, no terceiro mês, não, o exercício tem que ser contínuo durante no mínimo um ano para você ter diferença muscular, e você se tornar forte, então você tem que ser constante, certo? A mesma coisa, irmãos, a nossa fé, vamos pensar nos nossos músculos espirituais, o quê que vai fazer a gente ser forte, crescer os músculos espirituais? As nossas, as nossas dificuldades, os nossos esforços, que diante deles nós vamos ser constantes em oração, em oração, em leitura da palavra, em relacionamento com Deus, a cada vitória, irmãos, de uma batalha, você sai mais forte espiritualmente, nós nos fortalecemos espiritualmente, e são nesses momentos que a gente tem que exercitar a nossa fé, e nós precisamos crer que isso é real, irmãos, nós precisamos crer que isso é verdadeiro, a gente não pode simplesmente só viver no mundo, casando, comendo, bebendo, como se Deus não existisse, como se não pertencêssemos à igreja, como se o Senhor ficasse somente aqui entre quatro paredes, ou dentro da minha casa, porque são esses que Jesus está dizendo, que vai ser na sua volta, como nos tempos de Noé, comem, bebem, se dão em casamento e nem sequer se lembram que Deus existe, tudo o que nós vamos fazer, que era acordar, tem aquelas pessoas que acordam, e alguém fala bom dia, bom dia para quem? Só se for para você, para mim está sendo péssimo, já desde que acorda, já está vivendo no modo de treva, e isso acontece com o crente ou não? Isso pode acontecer com cada um de nós, irmãos, se nós não vivermos de forma intencional, como nós aprendemos hoje na palavra para a glória de Deus. nós precisamos estar com o botão modo missão ligado 24 horas, até mesmo quando dormimos. Tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro agora a citação que o Senhor fala que até mesmo quando você dorme, Ele está agindo a teu favor. Então quando você ajoelha para orar antes de dormir, que eu creio que crentes fazem isso, né? Ajoelhar para orar, ou sentar à beira da cama para orar, agradecer a Deus pelo dia que se passou, pela dificuldade que foi vencida, o que nós não sabemos como vamos vencer, mas nós estamos ali na noite para descansarmos no Senhor, então a gente entrega, Senhor, eu não sei como será amanhã, mas Tu sabes, então Senhor me prepara, Espírito Santo esteja comigo, acalmando o meu coração, me dando entendimento, sabedoria, para que amanhã seja diferente e que a resposta venha de uma forma sem ser dolorida, mas que ela aconteça, Senhor, para a Tua glória. Nós precisamos ter esse relacionamento, irmãos, com o Senhor, mas, mas, a gente precisa nos esforçar, nós precisamos ser intencionais em toda a nossa maneira de ser, e o tema da lição, da lição, da mensagem de hoje é construtores de tendas, quando a gente pensa agora, para a segunda, vou entrar na parte final já da mensagem, nessa segunda parte, irmãos, a primeira tenda mencionada, que foi intencional de Deus construída, ele deu a Moisés, e qual era? O tabernáculo, certo? Isso está lá no livro de Êxidos, quando Deus deu a Moisés a visão de como ele deveria construir o tabernáculo, qual era a função do tabernáculo, a principal função daquele tabernáculo? A presença de Deus no meio do povo, de maneira visível, sentível, audível, essa era a função do tabernáculo que Deus pediu que Moisés construísse, essa tenda maravilhosa, para que Deus pudesse habitar no meio deles, está escrito em Êxidos 29, 46, tabernáculo significa local de habitação, e Deus habitava naquele lugar, habitava ou não habitava? Se Moisés, irmãos, estivesse aqui, eu tenho certeza que ele daria um conselho poderoso para a gente, e eu com humildemente peço a Deus que no meu coração eu esteja correta, que no momento em que o povo pecou, em que Deus disse que ele retiraria a sua presença, Moisés disse, não Senhor, não, eu não quero, é mais fácil Senhor, tomares a minha vida, do que eu caminhar sem a tua presença, Moisés diria esse conselho para a gente, você pode deixar tudo, menos a presença de Deus, você pode abandonar seja o que for na tua vida, mas você não pode deixar a presença de Deus na tua vida, e isso influencia em viver em santidade, em fidelidade, em estar em comunhão direto na igreja do Senhor com os irmãos, para nos fortalecermos uns aos outros, para apresentarmos uma adoração belíssima, um culto maravilhoso a esse Deus maravilhoso que nós servimos, nós podemos cultuar em casa, sim, nós podemos amar o Senhor onde estivermos, sim, é nossa obrigação, mas o Senhor também deseja a sua congregação reunida, porque Ele habita no meio dos louvores, a sua presença é sentida, os mais fracos podem fortalecer, ser fortalecidos pelos mais fortes, então irmãos, seguindo o conselho de Moisés, nós podemos perder tudo, menos a presença de Deus, assim como Davi, quando foi confrontado em seu pecado, ele fez um pedido a Deus, Senhor, não retires de mim, o teu Espírito, do mesmo modo Davi daria o mesmo conselho, você pode perder tudo, mas você não pode perder a presença do Espírito de Deus na sua vida, porque Ele é tudo, porque com Ele ainda há esperança, porque com Ele ainda há constrangimento, porque nós aprendemos aqui, que a maior missão do Espírito Santo é promover no homem o arrependimento, o convencimento de que Ele precisa mudar, que Ele precisa ser uma nova pessoa, uma nova criatura, para que Deus seja glorificado, então irmãos, eu digo para você, para a gente seguir o exemplo, de que nós devemos construir uma tenda para Deus, uma tenda para Jesus, e essa tenda, ela tem que ser construída em nossos, em nossos corações irmãos, no Evangelho de João, capítulo primeiro, quando Ele fala, né, que Ele apresenta o Senhor, o verbo, se fez carne, e Ele habitou entre nós, é a mesma palavra usada irmãos, para tabernáculo, para tabernáculo, Jesus é o nosso tabernáculo, Jesus é a presença viva de Deus em nossas vidas, e precisa estar na casa do nosso coração, só assim o nosso modo missão vai estar ligado 24 horas, porque Ele vai estar aqui, ó, propositadamente sendo adorado por mim, 24 horas da minha vida, quer eu coma, não vou esquecer de agradecer o pão, quer eu ficar enferma, eu não vou esquecer de clamar para ter saúde novamente, para glorificar o meu Deus, quer eu esteja desempregado, eu não vou esquecer de agradecer o sustento que o Senhor me dá, até o dia em que eu volte a trabalhar, eu não vou esquecer que cada atitude minha, cada atitude minha precisa louvar ao Senhor, cada palavra minha, até mesmo quando eu me irar, porque tem um conselho na Bíblia que diz assim, irai-vos mas não pequeis, a resposta branda desvia o furor, até mesmo quando eu me irar, que eu vou me lembrar, que eu preciso glorificar a Deus, é tão sério isso irmãozinha, é tão maravilhoso, pensar irmãos, quando João descreve Jesus que ele apresenta no Evangelho ali, no capítulo primeiro, depois vocês leiam, com este pensamento, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mover o coração de vocês de forma diferente, porque ele está dizendo que aquele que estava lá na criação, aquele que estava lá dizendo raja a luz, aquele que estava lá dizendo que surgem os luminares, brote a erva, todo tipo de erva, todos os animais que voam, todos os animais terrestres, esse Senhor que criou e soprou no homem a vida, esse que até os dias de hoje sustenta o universo melimetricamente, a uma distância, por exemplo, o Sol, ele é melimetricamente sustentado sustentado e a terra orbita melimetricamente em um lugar sustentado por ele, para que nós sejamos o quê? Aquecidos, mas não destruídos, esse mesmo Senhor que continua no controle do universo, até que o seu filho volte para salvar os seus, esse Senhor se diminuiu de tal forma, porque ele queria estar aqui e dar a sua vida, para que a gente volte ao jardim, para que a gente volte ao jardim de Deus, onde lá a presença de Deus é constante, onde o Senhor caminha, caminhava todos os dias, onde nós vimos o seu rosto, onde Adão via seu rosto, Eva via seu rosto, e eles caminhavam com ele naquele jardim construído melimetricamente, para que eles fossem alimentados, usufruíssem da beleza, e que eles cuidassem daqueles seres maravilhosos, que Deus disse para eles dominarem, ai irmãos, o que será que nos espera irmãos, depois dessa vida aqui? você já parou para pensar? no tamanho do amor desse Deus, que Ele deixou toda a sua glória, Jesus se esvaziou de toda a sua glória, para que Ele viesse aqui como eu e você, passar fome, passar sede, passar frio, enfrentar ventos de tempestade, ser rejeitado, ser abandonado, ser traído, ser machucado, e ser morto, porque Ele nos ama demais irmãos, porque nós não podemos nos salvar irmãos, é só essa graça, desse amor poderoso, de Cristo que pode salvar irmãos, o maior dos pecadores, Ele não merece toda a glória irmãos, Ele não merece nossa gratidão diária, Ele não merece irmãos, o prego foi da cruz, foi por mim, foi por você irmão, o sangue que escorreu sobre sua face, foi por mim, foi por você irmão, quando Ele estava angustiado, que Ele chorou irmãos, quando Ele suou gotas de sangue numa angústia tremenda, porque Ele estava ali como homem, ser humano, sentindo o peso do que Ele ia passar irmãos, foi por mim e por você, e Ele é merecedor irmãos, desse reconhecimento, e a única coisa que Ele pede irmãos, é que aquele que está salvo, curado, testemune para curar outras pessoas, pessoas saradas curam, pessoas salvas levam a salvação irmãos, eu acho que a mensagem de Deus, a mensagem do Espírito Santo irmãos, não pode ser mais clara, que eu e você somos agentes de Cristo, somos discípulos de Cristo, e precisamos viver a Cristo irmãos, o modo missão tem mais como ser do que fazer, eu preciso ser a missão de Cristo aqui na terra, você precisa ser a missão de Cristo aqui na terra irmão, porque Atos capítulo 1 verso 8 diz, que ao recebermos o poder do Espírito Santo, nós devemos ser o que? Testemunhas, e o poder do Espírito Santo, é o poder de nos regenerar, de nos transformar, naquele homem, naquela mulher, parecidas, semelhantes a Deus, criadas lá no jardim antes do pecado, irmãos, quando você lê Gênesis capítulo 1, quando Deus fala que diz que criou o homem, a sua imagem e semelhança, não pense que é essa imagem humana aqui, não pense que é você se olhando no espelho assim, vendo Deus como você, não é isso irmãos, quando Deus disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele colocou no ser humano os seus atributos, Ele colocou no coração de todo ser humano a bondade, a compaixão, a fidelidade, a amabilidade, o amor, todas essas virtudes Deus colocou dentro do ser humano ao soprar o seu espírito e Ele se tornar alma vivente, e quando Adão e Eva pecaram, quando o pecado afastou o ser humano de Deus e os tornou mortais, corruptíveis e ainda amaldiçoou toda a criação, porque a terra passou a produzir cardos, espinhos que antes não produzia e isso foi consequência do pecado também, o homem foi se degenerando dessa semelhança com Deus, com o passar dos anos ele se tornou cruel, ele se tornou um hedonista, um hedonista é aquele que busca satisfazer sempre os seus próprios desejos, suas vontades, sem pensar no próximo, sem pensar no outro, e quando Jesus veio manifestar aqui o evangelho de Deus, a vontade de Deus soberana, é para que nós voltemos a ser assim, irmãos, parecidos com o Senhor, e quem faz esse trabalho, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que trabalha na nossa vida para nos regenerar, produzindo em nós esses frutos, produzindo em nós essas virtudes novamente, se se você tiver entendido isso, você entende qual é o processo da salvação, irmãos, você entende o tamanho do amor de Deus, de você voltar a ser o que era, quando Ele te criou, um ser pleno, que foi criado para adorar a esse Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, então nós precisamos abrir o nosso coração, irmãos, a nossa casa, aqui, olhe para você, agora, nesse momento, diga para você mesmo, eu sou casa de Cristo, vocês não entenderam, vocês ainda não entenderam, olhe para você e diga, eu sou casa de Cristo, diga isso com convicção de crer, irmão, porque na Bíblia está escrito assim, que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, então você é habitação de Cristo, você é casa de Cristo, e você precisa cuidar desta casa, no que teu coração está focado hoje, no que teu coração, o que te move hoje, todos os dias, quando você acorda, o que está te movendo, irmão, o que está te impulsionando, o que está impulsionando a sua vida diária, irmão, você precisa deixar que Jesus ilumine toda a casa, toda a casa, toda a casa, todos os seus sonhos e projetos, todos os seus desejos e emoções, precisam ser para a glória de Deus, Deus, Jesus precisa estar em todos os ambientes da casa, sua presença inefável através do Espírito Santo, precisa estar em todos os ambientes da nossa casa, em todos os nossos relacionamentos, seja com nossa família, nossos filhos, no trabalho, na escola, com vizinhos, com colegas, na igreja, tudo tem que ser para a glória de Deus, irmãos, tudo tem que ser para a glória de Deus, provérbios 16, 3, irmãos, para a gente finalizar esta palavra, diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos, seja qual for o seu plano ou projeto, irmãos, que esteja na sua mente, no seu coração, consagre ao Senhor, consagrar ao Senhor, é dividir com Ele, perguntando para Ele, Senhor, esse sonho, esse projeto, te glorifica? Senhor, esse sonho, esse projeto, vai me afastar de Ti ou não? Senhor, esse sonho, neste projeto, Pai, eu posso abrir mão dele, Senhor, se for para ficar longe da Tua presença, não abra mão, jamais, da presença de Deus, não abra mão, jamais, da morada de Cristo, do Espírito Santo no seu coração, se lembre disso, todos os dias, Ele não está longe, Ele está perto, porque Ele está em você, Ele está dentro de nós, está dentro do nosso coração, então, o que nós temos que fazer hoje, irmãos? Nós temos que apertar um botãozinho, qual é esse botão? Modo missão, irmãos, 24 horas, se você tinha alguma dúvida, irmãos, ou se você ainda tem alguma dúvida, irmão, que o Espírito Santo te convença, porque é Ele que te convence, não sou eu, é o poder da Palavra de Deus, que tem o poder de manifestar o Espírito Santo e convencer o homem do que Ele precisa fazer ou não, então a minha oração é que o Espírito de Deus que está em você te convença de você se tocar nesse modo missão e se lembrar que desde que você acorda Deus, Cristo e o Espírito Santo está sendo glorificado pelas tuas ações essa é minha oração em nome de Jesus Amém Amém